Olá, tudo bem? Canal Night Rider, mais um dia de reforma no vídeo passado. Vocês viram eu colocando o piso, trocando as lâmpadas, né? Pra quem não viu o vídeo, ó. Certo? Aqui também, ó. As paredes aí não precisam ser reformadas. Coloquei o piso também na cozinha, ó. Coloquei a lâmpada, certo? E coloquei o piso no banheiro. E agora, pessoal, vocês vão ver a reforma completa do banheiro. Também aqui é a lâmpada do banheiro, certo? Bora lá, deixa eu fechar essa porta. Essas portas aqui não tá legal. Ah, e também, ó. A primeira vez que eu fiz também é isso aqui, ó. A casa tem luz externa. Deixa eu ir do outro lado também, pra vocês dar uma olhada. Ó. Entendeu? Olha, esses negócios crescem toda hora, ó. Eu passo e fico removendo, ó. Toda hora cresce aqui no jardim da casa, né? Parece uma selva, velho. Grama alta da pega. Vamos lá. Como ainda não tá habilitado... Nesse jogo, a questão do... Aplicação do... Os azulejos de parede. O que dá pra se fazer é o seguinte. É pintar. Então, aqui eu já comprei a tinta. E vou pintar de branco esse banheiro. Quando eu tiver liberado... Aplicação de azulejo... Os banheiros começaram a ter azulejo. Então, aqui, banheiro, eu acho interessante. Branco ou azul, claro. Não gosto de banheiro escuro. Certo? Não gosto de banheiro escuro. E tá durando mais aqui, ó. É... Vou dar uma dica pra vocês aqui. Depois... Eu acho interessante. Porque reduz o custo... E aumenta a durabilidade. Quando você começa a reformar as casas... A tinta não dura muito no rolo aqui. E aí, o meio de você fazer com que ela durie mais... Tem um esqueminha aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui também. É, eu ia falar isso. Um gizinho arruda pura aqui no bagulho. Tá, porque tu vai arrumar o cabelo pra ficar bem... Linda da galáxia. Aqui em casa é assim, é meio doido, tá? Ó, mesmo que... Só vou passar uma demão aqui só pra... Encher de inglês. Só porque tá limpa a parede. Ainda não precisei. Não tem mais tinta. Banheiro branquinho. Parece banheiro de hospital, né, velho? Só pra dar uma encheria de linguiça. Pronto. Vai em cima ali. Ó, já tá. Já não tá nem pegando mais. Já tá. É... Vamos tirar a tinta daqui. Deixa aqui no cantinho aqui que não atrapalha. Pronto. O que que tá faltando no banheiro aqui? É... Aqui é o aquecedor... É... De... É... É o chuveiro, na verdade. Eu mudei aquilo. Aqui é o vaso sanitário. E aqui é a pia. O que dá pra fazer aqui também, mas eu acho que não vai sobrar espaço. Se ele ia colocar o aquecedor de roupa, de toalha, lembrei. Mas vamos colocar um chuveiro. Ah, aqui tinha um box. Eu vou deixar esse banheiro um pouquinho mais chique. Aí você vem aqui na internet. Ah, peraí. Deixa eu mexer na janela primeiro. Eu acabo esquecendo. Janelas. Janela Mary. Nossa, é carinho, né? Porque essa janela, ela não é basculante, tá ligado? Não abrível. Olha que interessante. Janela EJA. Não abrível. Ele especifica quando ela abre ou não abre. Olha, não abrível. Eu nem sabia que existia essa palavra abrível. Eu vou comprar essa aqui. Só que primeiro eu esqueci o detalhe. Eu tenho que destruir essa janela aqui. Deixa eu ver se dá ou não. Será que... Ih, eu acho que... Ah, não. Dá sim. Peraí. Pronto. Agora eu vou abrir a janela. Abrir a janela. Agora eu vou colocar a janela. Agora, hein? Ele é bem grande, né? Pode ser aqui, ó. Aí você vem. Off. Aí vem aqui, ó. Oxi. Será que eu coloquei errado? Ih, caramba. Ih, ó. Qualquer mesmo... Ixi, peraí. Eu fiz uma caganosa aqui, ó. Ela não é. Caramba. Qualquer uma janela... Vendi uma e qualquer a mesma. Eu queria colocar uma que abre. Deixa eu ver. Não tem... Pra que não especifica, mano. Mas será que não tem uma que abre aqui? Eu queria botar uma que abre aqui, né? Eu acho que não tem esse modelo, hein? Não é abrível, não é abrível. E as que tem, parece que talvez seja a que abre. É mal caro. Vai ficar sem janela. Vai ficar com a janela assim mesmo. Vamos mexer. Acabei não conseguindo, não. Deveria ser. Mas não abre isso aqui. Que estranho. Enfim, vamos colocar uma outra coisa aqui. Logo perdi no gão monstro aqui, ó. É... Banheiro. Peraí... Instalações. Outros. Sistema de... Instalação. Encanamento de chuveiro. Ó que interessante. Essa parte já não tinha entrado ainda, não. É tanta coisa, mano. Banheiros. Aqui, ó. Vou botar um gabinetinho bonitinho aqui, ó. Esse gabinete é bonito, né, mano? Será que dá pra visualizar aqui? Não dá. Ah, dá sim. Vem aqui, ó. Demora um pouco, mas é isso. Armário escuro com pia embutida. Gostei. Vou colocar ele aqui, ó. Ó. Instalar. Bora instalar. Aqui tinha uma... Antes tinha uma, se eu não me engano, tinha uma... Tinha uma pia simples, tá ligado? Mais simplesinha. Só pia. Acho que não tinha um gabinete. É da hora do jogo que ele mostra todo o processo, né? Agora... Ó, sem perguntar os nomes, eu não sei das peças. Eu não sou encanador, velho. Então, não adianta. Ó. Engraçado que eu escolhi preto e ele saiu verde. Não gostei desse verde não, pra ser bem sincero. Mas vai assim mesmo. Eu acho que eu comprei. Aqui é o vaso sanitário. Ah lá. Na verdade, tava verde. Eu que não vi, ó. Ó. Eu já ia ter colocado aqui, ó. Preto, ó. Deixa eu ver. Preto na parte de baixo. Ah, na parte de baixo. Daqui é a pia. Então a cor é lá em cima. Seria isso aqui, ó. Rosa. Preto. Na verdade, é o... Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, a base aqui, ó. Eu não subi. A base. E as portas. O engraçado é que tá preto. Mas eu tô enxergando verde. Será que eu... Acho que eu sou doutônico, rapaziada. Tô descobrindo que eu sou doutônico no jogo. De verdade. Porque... Pra mim era preto. Base sanitário. Deixa eu ver. Vou pegar esse um pouquinho mais caro que esse daqui, ó. Base sanitário. Deixa eu ver como é que aqui se muda a tampa preta. Fica interessante. Base sanitário compacto rem. 79 conto. Instalar o base sanitário. Coloca a base e a tampa. Ok. Ó, tá ficando bonitinho. Rapaziada, é sério. Isso aqui é verde, mano. Isso aqui não é preto nunca. Isso é preto. Ó, agora... O... Na parte do chuveiro. Depois eu mostro esse daqui. Vai ser um outro bagulho. Chuveiro normal. Ó, o chuveiro box vai ficar bonitinho. Cinza, deixa eu ver. Preto. Ó, preto mais da hora. E o vidro eu acho que é azul. E tem uns detalhes, não tem mais. Custa aqui em desconto. Vamos instalar. Só que eu fiz um negócio errado, hein. Na verdade... É. Como é que ele entra? Ó que bagulho louco que eu fiz aqui. Se ele é o contrário, né? Só que... Se liga. Ah, aqui também abre? Ah, aqui também abre. Só que ele abre pra dentro. Que doideira, mano. Só que ele... Como é que fecha? Ah lá, ele vai pra fora. Que doideira, mano. Aqui tá metendo louco, ó. Deixa eu fazer o bag direito. Deixa eu ver se também tem a opção, né? Ali não dá a opção. Vai ter que colocar um chuveiro simples aqui. Ó, aqui não vai. Ô, deu. Será que deu? Eu segurei... E coloquei na posição que eu gostaria que ele tivesse. Agora eu não sei se vai dar certo. Vamos ver de novo. Será que eu vou tomar prejuízo de novo? Vixe, ficou do mesmo jeito. Só a diferença que eu coloquei mais pra frente. Olha lá, ele abre do outro lado. Não dá a ver, tio. Não dá certo, rapaziada. Eu vou vender de novo. Não deu certo. Tomei um prejuízo de um sem conto. Na verdade, 200. Porque eu comprei dois. Vou colocar o mais simplesinho mesmo. Porque o banheiro é pequeno. Eu teria que desmontar a instalação original. Botar um chuveirinho simples. Com a base preta. E as mangueiras pretas. Pronto. Eu ia botar um box aqui, mas... Não deu certo, não. Pronto. Já está instalado. Aqui o chuveiro. Banheirinho. Banheirinho. Aqui... Será que tem espelho? Deixa eu ver. Pias e banheiros. Eu acho que não tem, hein? Decoração. Deixa eu ver se tem. Espelhos aqui, ó. Vamos pegar esse daqui modular. Mais simples. Nossa, esse espelho não parece ser espelho de banheiro. Esse aqui parece. Nossa, aquele é enorme. Ele é muito grande. Olha lá. Não cabe. Não dá. Deixa eu ver. Nossa, é tudo grande os espelhos. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ah, esse aqui eu acho que, ó. 25 por 25. Nossa, muito pequeno. Aí é pequeno demais. Nossa. Esse aqui. Parece ser maior. Espelho modular. É, simplesinho. Mas tá bom, né? Essa é a intenção. Aqui precisa de uma porta. Deixa eu ver mais um item de decoração. Um tapete. Piso. Quadros. Aqui é o tapete. Deixa eu ver. Um... Tapete escuro. Tá bom. Qual é o tamanho dele? Aqui ele não tem as medidas. Ele só fala médio, grande. Não aparece as medidas. Vamos ver o pequeno. Já é enorme. Já não daria. Tem que ser um tapete pequeno. Eu queria ir com um tapete preto, mano. Um tapete escuro. Pra que ele nem forma, né? Tapete. É tudo tapete. Os nomes aqui. Não tem nem, tipo, tapete de banheiro. Não informa dessa forma. Ó, porque o gabinete parece que é verde. Nossa, olha lá. Os tapetes sem condição. Eles são tudo enormes. Queria botar um tapetinho aqui pra ficar da hora. Aí, tudo grande, ó. Hum, tem. Deixa eu ver um negocinho aqui, ó. Eu acho o bonsai muito louco, rapaziada. Vai botar uma lá dessa aqui, ó. Só pra meter uma decoraçãozinha. Vamos ver se cabe também, né? Não cabe, ó. Queria colocar aqui em cima, tá ligado? Coube? Olha, tá bom. Igualzinho. Só pra meter um, né? Uma diferenciada. Bom, não dá pra colocar o tapete. Banheiro meio que... Não tem muito o que fazer, né? Banheiro é banheiro, né, velho? Não tem... Aqui, ó. Vou colocar o aquecedor de toalha, mas... Vou botar ele de simplesinho mesmo, porque ele já é muito pequeno, esse banheiro. Deixa eu ver um negócio aqui. Cagando com... o peixinho a nota cagando olhando o peixinho pronto é esse é o banheiro não tem muito o que fazer de anche dia de linguiça agora vamos ver a porta porque ele está sem porta onde está as portas aqui eu não decorei aqui essa lista de itens botar de uma porta sanfonada aquelas mais mais barata né não existe aquele forte está falando interna e branca a ótimo um porta dessa branca deixa eu ver aqui e aí a porta de madeira e pronto aí o banheirinho ficou da hora né velho o chuveirinho aqui o pau vazio aqui a piazinha legal Zinho um quadrozinho do peixinho vai ele ficou legal Zinho bagulho e é bom e esse foi o vídeo decoração do banheiro o próximo vídeo vocês vão ver a decoração da cozinha então troca de piso gabinete novo com pia espelho quadro também tem a esse vazio aqui de decoração vaso sanitário e o chuveiro e uma nova janela certo essa janela não consegui colocar a basculante que há de abrir mas enfim esse é o banheiro rapaziada você ter gostado se inscreva no canal dá um like até a próxima é nóis e aí e aí e aí e aí